Mostrando pra vocês alguns hacks do Street of Rage 2 A gente vai começar aqui com o Sonic Aliás, do Street of Rage 3, a gente vai começar com o Sonic Vamos dar uma olhada aqui, o que o pessoal aprontou Vamos lá, abrir, beleza Daqui a pouco aparece a telinha da Sega Aqui, que maravilha Street of Rage 3 Tá vendo, em 2012 aqui, foi quando o hack foi feito Porque esse jogo é bem mais antigo que esse jogo é de anos 90 Vamos lá, apertar o player E aqui você pode selecionar, olha quem aparece aqui, o Sonic Sonic Street of Rage 3 Vou apertar o olho um pouquinho Pessoal, esses pets que o pessoal aplica aqui é muito legal Parece que foi feito pra isso Tem um pequeno corpo espinho aqui, olha o especial dele É perfeito o pet É muito bacana Velocidade do game se mantém, jogabilidade do game se mantém perfeito Vou dar a corredinha aqui, olha o especial E aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Visite a nossa página Na internet aí, o link tá aí embaixo Jdingo.com.br A gente tá no Mercado Livre também Curta o vídeo Faça pros amigos E compre aqui o equipamento Super MD Player Vocês vão gostar bastante Caso não tenha esse jogo aqui, quando você comprar É só me mandar um e-mail Que também vai tá na descrição do vídeo E eu mando pra vocês aí, tá ok? Um abraço! Um abraço!